E aí Prepare-se, prepare-se, pois a partir de agora você vai ouvir algo totalmente diferente de tudo aquilo que você já ouviu, pois está na área, pois está na área. Chevette do Saúde, Chevette do Saúde, Chevette do Saúde. Qualidade e competência é acima de tudo. Chevette do Saúde, Chevette do Saúde. Mais uma força, tapeçaria, status, som e acessórios. Cáceres Mato Grosso. Chevette do Saúde, Chevette do Saúde. Forte abraço ao nosso amigo Zé do Fusca Pobrema. Zé do Fusca Pobrema. Forte abraço ao nosso amigo Janei do Ford Ka, Lanterna Verde. Noche se preta pra uma aventura, tu e eu debajo de la luna, haciendo mucha loucura. Chevette do Saúde. Chevette do Saúde. Chevette do Saúde. Forte abraço, carreta porradão da status. Carreta porradão da status. Agora sim, um CD de qualidade, nas mãos de quem entende. Vai, BG, Iago Bala. Aqui sim, tem qualidade. Chevette do Saúde. Chevette do Saúde. Mais uma força, tapeçaria, status, som e acessórios. Cáceres Mato Grosso. BG, Iago Bala. O fera do som automotivo. Mato Grosso. E aí Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Mais uma qualidade, vai DJ Iago Bala, o top DJ do som automotivo. Vamos lá! 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 A pancadaria do som automotivo vai começar! Vamos lá! 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 Forte abraço Carreta Porradão da Status Carreta Porradão da Status Chevette do Saúde Chevette do Saúde Mais uma Força Tapeçaria Status Som e Acessórios Cáceres Mato Grosso Esse é o DJ Iago Bala Não tem jeito Aqui a música não para Acessórios Cáceres Mato Grosso 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 Forte abraço ao nosso amigo Zé do Fusca Pobrema Zé do Fusca Pobrema Quero bailar contigo esta canção Põe o volume no máximo E a gordura no mínimo Quero bailar contigo esta canção Põe o volume no máximo E a gordura no mínimo Chevette do Saúde Chevette do Saúde Aqui você dança Ou grave de balança Mais uma qualidade BG Iago Paula Oh, 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 I want my way, want my way Oh, 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 I want my way, want my way Oh, oh, oh I've got a feeling that won't let me see Call to the sea, see abandoning me But I won't ever give a go, never give a go, no No, I won't ever give a go, never give a go, no And I won't let you get my down I'll keep getting up when I hit the ground I'll never give a go, never give a go, never give a go, no Oh, oh, I want my way, want my way Oh, 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 I want my way, want my way Oh, 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 I want my way, want my way Oh, oh, oh Música Forte abraço ao nosso amigo Janei do Ford Car, Lanterna Verde. Música Música Chevette do Saúde. Chevette do Saúde. Música 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 Chevette do Saúde. Chevette do Saúde. Mais uma força, tapeçaria, status, som e acessórios. Cáceres Mato Grosso. Música 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 B.J. Iago Bala, o fera do som automotivo. 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 Forte abraço ao nosso amigo Zé do Fusca Pobrema. Zé do Fusca Pobrema. Zé do Fusca Pobrema. Se inscreva no canal. 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 E aí Se inscreva no canal. E aí 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 Chevette do Saúde Chevette do Saúde E aí E aí E aí E aí Seja qualidade. Seja qualidade. Seja qualidade. Seja qualidade. Seja qualidade. Chevette do Saúde Chevette do Saúde Mais uma força, tapeçaria, status, som e acessórios Cáceres, Mato Grosso Ficou lembrando, tô rebolando, bolando Não sai da mente, tô sentando Se apegar não tava nos planos, mas pra matar a saudade Eu fico lembrando, tô rebolando, bolando Não sai da mente, tô sentando Se apegar não tava nos planos, mas pra matar a saudade Eu fico lembrando, tô rebolando, bolando Não sai da mente, tô sentando Eu fico lembrando, tô rebolando, bolando Mais uma qualidade, by DJ Iago Bala O Top DJ do Som Automotivo Pra matar a saudade Eu fico lembrando, tô rebolando, bolando Não sai da mente, tô sentando Se apegar não tava nos planos, mas pra matar a saudade Eu fico lembrando, tô rebolando, bolando Eu sei que eu não sou teu dono, mas tô tá na minha mão Te conheço como a tal da Ruivinha do Rabitão Chevette do Saúde Chevette do Saúde As carinha de safada batendo o popo no chão Ô Juliana, o que tu quer de mim? Já falei que eu passo rodinho, cai em qualquer papinho Ô Juliana, o que tu quer de mim? Já falei que eu passo rodinho, cai em qualquer papinho Então deslizar, deslizar, vem jogando esse pum Prepara, pode ir pra, vai ser só colocado Então deslizar, deslizar, vem jogando esse pum Prepara, pode ir pra, vai ser só colocado Então deslizar, deslizar, vem jogando esse pum Prepara, pode ir pra, vai ser só colocado Então deslizar, deslizar, vem jogando esse pum Prepara, pode ir pra, vai ser só colocado Mais uma qualidade, DJ, Iago Bala Eu sei que eu não sou teu dono, mas tu tá na minha mão Te conheço como a tal da Rui Vinha do Rabetão Passando Rive ou Mandela, sei qual a tua intenção Faz carinha de safada batendo o popo no chão Ô Juliana, o que tu quer de mim? Já falei que eu passo rodando, cai em qualquer papinho Ô Juliana, o que tu quer de mim? Já falei que eu passo rodando, cai em qualquer papinho Então deslizar, deslizar, vem jogando esse bumbum Prepara, pode pá, vai ser só colocado Então deslizar, deslizar, vem jogando esse bumbum Prepara, pode pá, vai ser só colocado Então deslizar, deslizar, vem jogando esse bumbum Prepara, pode pá, vai ser só colocado Então deslizar, deslizar, vem jogando esse bumbum Prepara, pode barra, vai ser só colocado Vai ser só colocado Forte abraço, carreta porradão da Status Carreta porradão da Status E aí DJ GM, é o Madraco, Madraco na boca Anoiteceu na favela, barulhão de bololô Era os menores e tratou Prez recapotou, os Madraque deu foda Chevette do Saúde Chevette do Saúde Mais uma força, tapezaria e Status Som e acessórios, Cáceres, Mato Grosso Se a polvinha não tá aguentou O barraque é quem tá nos roubou E agora é só arrancar as peças Foguetão tá virando a bicicleta O Alá me joguei pela janela O meu sonho era ter uma nova e dessa E agora é só arrancar as peças Foguetão tá virando a bicicleta O Alá me joguei pela janela O meu sonho era ter uma nova e dessa E agora é só arrancar as peças A 301, 301, dia Pedro Copom Eu tô sem viatura no momento de status 1 Pra ver o SQRU, tem condição de o senhor encostar por lá? Vem, vem na bota, porra! Diretamente é... Restante Love Talk Anoiteceu na favela Barulhão de bololô Era os menores e tratou Essa porra! Prez recapotou, os Madraque deu fuga na quebra Mas também com uma nova e daquela Mil e duzentas, a cilindrada PRA! Caiu na viela Sorte que ele liga os moradores Se a povinha ou não caguetou O barraque é quem tá nos roubou E agora é só arrancar as peças Foguetão tá virando a bicicleta O ala me joguei pela janela O meu sonho era ter uma nova e dessa E agora é só arrancar as peças Foguetão tá virando a bicicleta O ala me joguei pela janela O meu sonho era ter uma nova e dessa E agora é só arrancar as peças Vai você! Mais uma qualidade By DJ Iago Bala O top DJ do som automotivo Pra mim não ouvi mais um absurdo desse aí Que é sério? Diretamente é... Restante Love Talk Restante Love Talk É o GM, é o Lipe Emplacando mais um Chevette do Saúde Chevette do Saúde Diretamente é... Restante Love Talk E uns anos atrás Eu discuti com os meus pais Tava tudo desandando Fui demitido do Trump E não tava ajudando em casa Mas não analisei Que eles queriam meu pé E deixei minha coroa na preocupação Rondinha E eu entra pra vir derradar Não quis saber disso tudo Meu pai me xingou de tudo Quase me pegou no burro Ô menino vagabundo Ô menino vagabundo Falei que a vida cantou Eles não acreditou Falei que a vida cantou Assim que a vida me mostrou Que eles tinham medo De eu passar o que eles passou Ô vitória chegou Deus abençoou O barraquim de madeira Os buracos da telha Eles já tampou Amém Ô vitória chegou Deus abençoou Hoje eu entendo Eu preciso passar veneno Pra dar valor 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 Tá amor Música Mais uma qualidade E uns anos atrás, eu discuti com meu pai Tava tudo desandando, fui demitido do trapo E não tava ajudando em casar Mas não analisei que eles queriam meu bem E deixei minha coroa na preocupação De entra pra vida e andar Não quis saber disso tudo Meu pai me xingou de tudo Quase me pegou no burro Ô menino vagabundo Ô menino vagabundo Falei que a vida cantou Eles não acreditou Até que a vida me mostrou que eles tinham medo De eu passar o que eles passaram Ô vitória chegou Deus abençoou O barraquim de madeira Os buracos da telha eles já tampou Amém Ô vitória chegou Deus abençoou Hoje em dedo Preciso faça veleno Pra dar valor Ô vitória chegou Deus abençoou O barraquim de madeira O barraquim de madeira Os buracos da telha eles já tampou Amém Ô vitória chegou Deus abençoou Deus abençoou Hoje em dedo Eu preciso faça veleno Pra dar valor Pra dar valor O barraquim de madeira Pago bala O top DJ do som automotivo Pra invés de novo O gordo eu recomendo Deus é mais Ai, 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 ai Ai, ai, ai Ai, ai, ai Pra invés de ouro O gordo eu recomendo Deus é mais E pegou Mais uma do DJ Pedro Vai dar certo É tanta luz que nós atrai Que a inveja bate e cai Tá pousado na minha vida Vê se me erra, caralho É tanta luz que nós atrai Que a inveja bate e cai Tá pousado na minha vida Vê se me erra, caralho Vê se me erra, caralho Forte abraço Ao nosso amigo Janei do Ford Ka Lanterna Verde Pra invés de ouro O gordo eu recomendo Deus é mais Ai, 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 ai Ai, ai, ai Pra invés de ouro O gordo eu recomendo Deus é mais Ai, 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 ai Ai, 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 ai Pra invés de ouro O gordo eu recomendo Deus é mais E pegou Mais uma do DJ Pedro Vai dar certo Liga tu Liga tu Liga tu Liga tu Liga tu Só quero desfrutar O gosto da vida Valores aquela que me amam Ô mãe Tô partindo pro baile Vigia no toque da nave Se não dá cruz recebo amém Filho não volta tarde Ô cheiroso bonito nos trajes O kit de elegância dos trajes Quando cê dorme tô elaborando Avance de fãs E hoje Hoje a nave voa Terra da garoa Só chuva de benção Mais uma qualidade BG Iago Bala Me lembro garota Sem ressentimentos Vou ter que passar E hoje Hoje a nave voa Terra da garoa Só chuva de benção Pra quem vai buscar Opa Se envolveu é pouca Me lembro garota Sem ressentimentos Vou ter que passar E hoje Hoje a nave voa Terra da garoa Só chuva de benção Pra quem vai buscar Opa Se envolveu é pouca Me lembro garota Sem ressentimentos Vou ter que passar E aí Jim Funk Insane Jogador caro Só lançamento Avaliado em milhões Então toma Ah, quando eu atraca No toque do jaguar Mentira, hoje tá na minha cama Só quero desfrutar o gosto da vida Valoriza aquela que é minha Tô partindo pro baile, vigia no toque da nave Se não dá cruz recebo amém, filho não volta a tarde O giroso, bonito nos trajes, o kit, elegância dos drac E quando cê dorme tão elaborando, avance de fãs E hoje, hoje a nave voa, terra da garoa Só chuva de benção pra quem vai buscar, opa Chevette do Saúde Sem ressentimentos vou ter que passar E hoje, hoje a nave voa, terra da garoa Só chuva de benção pra quem vai buscar, opa Se envolveu é ponta, me lembro garota Sem ressentimentos vou ter que passar E hoje, hoje a nave voa, terra da garoa Só chuva de benção pra quem vai buscar, opa Se envolveu é ponta, me lembro garota Sem ressentimentos vou ter que passar Forte abraço Carreta porradão da Status Carreta porradão da Status Chevette do Saúde Chevette do Saúde Mais uma força tapeçaria Status Som e acessórios Cáceres Mato Grosso Tô pensando em me mudar daqui Me jogar e ir pro lado de lá Aonde tem fatura, onde tem estrutura e tá tendo dinheiro pra gastar Eu sonhei que a favela tava linda Que sonho difícil de realizar Tá difícil né, mas eu vou com fé Sei que isso um dia vai passar Jesus olhou pra mim Na verdade nunca deixou de olhar Só agora que eu fui perceber A história linda que ele fez pra me testemunhar Hoje meu som estrala em todos os carros Vai ouvindo a voz de mais um favelado Que só precisou de uma oportunidade A bênção de Deus é a coroa do lar Hoje meu som estrala em todos os carros Vai ouvindo a voz de mais um favelado Mais uma qualidade By DJ Iago Bala O top DJ do som automotivo Jesus olhou pra mim Na verdade nunca deixou de olhar Só agora que eu fui perceber A história linda que ele fez pra me testemunhar Jesus olhou pra mim Na verdade nunca deixou de olhar Só agora que eu fui perceber A história linda que ele fez pra me testemunhar É o Mike novamente DJ BL Tô pensando em me mudar daqui Me jogar e ir pro lado de lá Aonde tem fartura, onde tem estrutura E tá tendo dinheiro pra gastar Eu sonhei que a favela tava linda Que sonho difícil de realizar Tá difícil, né? Mas eu vou com fé Sei que isso um dia vai passar Jesus olhou pra mim Na verdade nunca deixou de olhar Só agora que eu fui perceber A história linda que ele fez pra me testemunhar Jesus olhou pra mim Na verdade nunca deixou de olhar Só agora que eu fui perceber A história linda que ele fez pra me testemunhar Hoje meu som estrala em todos os carros Vai ouvindo a voz de mais um favelado Que só precisou de uma oportunidade A bênção de Deus é a coroa do lado Hoje meu som estrala em todos os carros Vai ouvindo a voz de mais um favelado Que só precisou de uma oportunidade A bênção de Deus é a coroa do lado Jesus olhou pra mim Na verdade nunca deixou de olhar Só agora que eu fui perceber A história linda que ele fez pra me testemunhar Jesus olhou pra mim Na verdade nunca deixou de olhar Só agora que eu fui perceber A história linda que ele fez pra me testemunhar É o Mike's novamente DJ BL É o Mike's novamente Chevette do Saúde Primeiramente agradeço a Deus Por conceder mais um dia de vida Um forte abraço pros amigos meus Fortaleceu nós nessa louca vida Eu nem sei como agradecer Foi manha que me deu a mão Eita coitada, joelho ralado Tá até caleixado de tanta oração E o menos aqui virou jogador Outros menos aqui a vida levou É batido roubando batido E o ladrão que virou pastor Louca vida, vida louca Custa ou caro pra prender Um brinde pros maloqueiragem Então basta viver Obrigado Deus pelo pão de cada dia Obrigado Deus pela saúde, a família Obrigado Deus pelo dia de vida Peço que me olhe que todos os seus anjos me guiam Obrigado Deus pelo pão de cada dia Obrigado Deus pela saúde, a família Obrigado Deus pelos dias de vida Peço que me olhe que todos os seus anjos me guiam Mais uma qualidade Legend Iago Bala É o GM no beat Emplacado azul Primeiramente agradeço a Deus por conceder mais um dia de vida Um forte abraço pros amigos meus Fortaleceu nós nessa louca vida Eu nem sei como agradecer Foi maninha que me deu a mão Deita coitada, joelho ralado Tá até caleixado de tanta oração Que o menor que virou jogador Outros menor que a vida levou É bandido, roubaram bandido Que o ladrão que virou pastor Louca vida, vida louca Custo caro pra prender Um brinde aos maloqueiragem Então basta viver Obrigado Deus pelo pão de cada dia Obrigado Deus pela saúde, a família Obrigado Deus pelos dias de vida Peço que me olhe que todos os seus anjos me guiam Obrigado Deus pelo pão de cada dia Obrigado Deus pela saúde, a família Obrigado Deus pelo dia de vida Peço que me olhe, que todos seus anjos me guiam Forte abraço ao nosso amigo Zé do Fusca Pobrema 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 Zé do Fusca Zé do Fusca Pobrema 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 Zé da rosa Zé do Fusca Pobrema Zé do Fusca Pobrema Zé da rosa Zé do Fusca Pobrema 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 Obrigado.